Nós temos que analisar o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Toda vez que fala de vício de produto, você tem três direitos. O artigo 18 traz esses direitos. Quais seriam eles? O abatimento do valor, eventual substituição, ou ainda por cima, a gente pode falar na restituição. Ou seja, na troca, eventual produto. O que é interessante pontuar é que você tem o prazo de ir comunicando esse defeito, o servidor, o produto, tudo mais. Vai ter o prazo de 30 dias para fazer qualquer uma desses três elementos. Se não fizer nenhum desses três elementos no prazo de 30 dias, fica a critério do consumidor, a parte mais vulnerável da relação consumerista, eleger. Se ele vai preferir, de repente, o dinheiro, o abatimento ou a troca do produto. Seria isso.